Inclusive, deputado, no seu pronunciamento, abortou estes assuntos e também a verba que recebe o município de Belém de Maria em cifras milionárias. Sem dúvida, é um município que o gestor, ele se considera Deus, né? E aqui a gente está para mostrar para o gestor que esse cargo que ele tem é absolutamente passageiro e absolutamente dependente da vontade do povo. Na hora que o povo quer botar, o povo bota, na hora que o povo quer tirar, tira. E na maneira como ele vem se comportando, não é só decisão judicial para afastar prefeito, para afastar ex-prefeito de prefeitura. Da maneira como ele vem se comportando, ele está buscando um afastamento definitivo da prefeitura. Uma barreira de fiscalização. O desmando que acontece aqui em Belém de Maria é grande. E as autoridades estão atentas, não é só o Ministério Público daqui, mas é o Ministério Público estadual. Não é só o Judiciário local, é o Judiciário que está atento às provocações que serão feitas por nós os quatro anos. Porque a gente tem uma crise realmente que está assolando os municípios brasileiros. Uma depressão econômica. Mas quando as coisas são feitas com transparência, quando os recursos públicos são investidos com honestidade, com decência, as coisas acontecem. Então, é esse o meu recado para o povo de Belém de Maria. É essa a minha solidariedade para as pessoas que precisam de atenção à saúde de Belém. Estamos aqui, nos juntamos e vamos continuar juntos, apoiando toda iniciativa que seja a favor do povo. Belém de Maria tem dois problemas crônicos. Inclusive, é um anseio da população. A conclusão da PS-124, a conclusão da PS-123, que liga o município de Belém de Maria ao distrito de entrocamento, cupir e panelas, consequentemente. Importantíssimo também para o escoamento de produção. E a construção das barragens de contenção do Gatos, que receberia água, que deságua direto em Belém de Maria, que acaba protagonizando grandes tragédias, conforme o senhor, na condição do deputado e amigo de Belém de Maria, tem acompanhado. Como também a de panelas dois, que está parada, as obras estão paradas há muito tempo. Um verdadeiro desperdício com dinheiro público. Estas obras serão retomadas do asfalto às barragens. Quais as perspectivas do governo estadual em relação a isso? Olha, eu estou unido com o povo da região em prol dessa construção das barragens. Estive aqui na Câmara de Vereadores de Belém de Maria para discutir esse assunto com a população. Estivemos junto com o secretário Márcio Estefani para acompanhar a realicitação desses projetos. Estamos acompanhando passo a passo. Estive com o governador numa reunião em que cinco bispos daqui de Pernambuco, bispo Dom Henrique Soares daqui da Diocese de Palmares e mais o de Garanhuns, de Pesqueira, de Recife e Olinda. E lá se discutiu exatamente a questão hídrica de Pernambuco. Não só na construção, a retomada das obras dessas quatro barragens que precisam ser concluídas, como também as adutoras que, a partir da água armazenada, vão levar água para as regiões que precisam. Então, isso é uma solução conjunta. O governador se comprometeu a iniciar ainda em 2018, foi compromisso dele, de que compensaria ainda em 2018, ainda no primeiro semestre. Ele não deu uma data exata porque esses projetos estão sendo concluídos, estão fazendo estudos de solo, testes, para ver o que é que daquelas estruturas que estão nas barragens vão servir para exatamente dimensionar aquilo que vai ser concluído. Então, ele se comprometeu que agora, no primeiro semestre, estariam iniciadas duas obras com os recursos de emendas de bancada. Todos os deputados federais de Pernambuco e os senadores se juntaram e colocaram as emendas de bancada, todos os recursos para a construção das barragens. Então, isso vai ser recurso suficiente para começar agora, no primeiro semestre, a barragem de Igarapéba e a barragem de Panelas. O governador se comprometeu de fazer um esforço para, com recursos próprios, dar início também à barragem de Barra de Guabiraba. E aí, a barragem de Gatos, que é a menor de todas, a que tem o menor volume de armazenamento, a mais barata, seria uma outra barragem que também precisaria de se encontrar a fonte, mas ela não causaria tantos prejuízos. Mas essas três, que são as maiores, a de Igarapéba, a de Panelas e a de Guabiraba, estariam já com os recursos garantidos. Igarapéba e Panelas, os recursos da emenda de bancada de Pernambuco, de todos os federais e senadores. E aí o governador se compromete a ir buscar, porque não é baixo estar no orçamento, mas ir buscar esses recursos para poder começar essas duas, e com recursos próprios, começar a de Guabiraba. A de Gatos, como é uma barragem muito menor, muito pequena e que armazena muito pouco, a dificuldade com o financiamento não existiria, não seria tão grande. E aí eu acredito que o governo também possa iniciá-la. Mas essas três têm fonte já, e o compromisso do governador lá, eu presenciei, de que se iniciaria agora no primeiro semestre de 2018. Então isso é importantíssimo, não só para conter as tragédias, mas também para levar água através das adutoras para as regiões que precisam de água. Então tudo isso só é possível, é preciso ser dito, porque foram feitas as desapropriações, foram feitos os projetos, foi construído Serra Azul, foram construídas escolas, pontes, hospitais, estradas, muita coisa foi feita. E é por isso que hoje é possível se retomar as obras. Então a gente não tem que discutir agora porque faltou dinheiro, porque tem que discutir agora, é resolver o problema. E a solução para o problema é esta, e este foi o compromisso assumido pelo governador na reunião que eu participei com essas dioceses que aqui eu já me referi. Em relação às estradas? Em relação às estradas, essas estradas são importantíssimas para o desenvolvimento não de Belém de Maria, mas de toda a região. Essas estradas encurtam o caminho para você ir e vir de muitas entre essas cidades. Então faz parte do plano de desenvolvimento da região. O DEPFIDEM conhece a importância desses projetos. O governo do estado tem, dentro do seu cronograma de investimentos, não está na malha de desenvolvimento para construir essas estradas este ano de 2017 e mais, mas a gente tem que ficar o pé e definir isso como prioridade e cobrar que a execução orçamentária para 2018 e 2019, porque não são estradas que serão feitas em apenas um exercício. Essas estradas não têm como ser feitas apenas com recursos de um ano pelo planejamento orçamentário que a gente tem em Pernambuco. Então, cobrar para que a gente consiga incluir isso para 2018 e 2019, conseguir captar recursos de convênios também para acelerar a execução dela.